Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 5 de agosto. Termina hoje o prazo para partidos políticos definirem candidatos. Veja o que é permitido na propaganda eleitoral que começa em 16 de agosto. Aberta em Porto Alegre uma residência para pacientes terminais do Instituto do Câncer Infantil. Essa é a segunda casa desse tipo na América Latina. No Dia Mundial da Saúde, a conscientização por uma vida mais saudável. Os destaques da agenda cultural e uma exposição que mostra a arte do século XIX pelo olhar de Pedro Weingartner. Termina hoje o prazo para as convenções partidárias que definirão as candidaturas nas eleições deste ano. Elas ainda dispõem de um período para o registro na Justiça Eleitoral. E a propaganda oficial só começa em 16 de agosto. Conheça agora as regras e como denunciar irregularidades. A dona Helene já sabe que daqui a alguns dias vai estar varrendo outro tipo de folhas. É muito papel que nós juntemos. É de dia e é de noite juntando papel. E olha que já foi muito mais. Há algumas décadas a cidade era invadida pela propaganda de rua. Nos últimos pleitos, as regras restringiram muito o material permitido. Praticamente não pode mais propaganda de rua. O que pode? Pode a distribuição de folhetos. Pode. As bandeiras podem. Mas desde que sejam móveis, não podem ficar fixas e até causar dano a bem público. Porque em bem público também não pode nenhum tipo de propaganda. Nas casas, residências, até meio metro quadrado apenas de adesivo plástico é o que prevê a legislação. E não pode haver pagamento para ser colocada essa propaganda. Tudo isso só a partir de 16 de agosto, quando começa oficialmente a campanha eleitoral. Mas já tem outdoors e bandeiras nas ruas e com isso, denúncias de campanha antecipada sendo analisadas na justiça eleitoral com vários casos no Rio Grande do Sul. A dificuldade vem desde 2017 com a aprovação da pré-campanha na mini-reforma eleitoral. A última orientação do TSE é a proibição no caso de pedido explícito de votos. Aqui no tribunal também estão sendo discutidas até a licitude ou não desses outdoors que mesmo não contendo pedido explícito de voto, contêm eventual slogan de campanha do pré-candidato. São matérias ainda bastante sensíveis, estão sendo discutidas no tribunal. Há entendimentos em dois sentidos. Outro enfrentamento nessas eleições é a propaganda na internet. Primeiro, a desinformação ou fake news que pode ser denunciada à justiça eleitoral e não deve ser compartilhada. Em primeiro lugar, não repassar notícias que sejam duvidosas ou suspeitas. Primeiro momento, quando receber algo, procurar até essas agências de checagem, a lupa, ver e colocar até aquela informação no Google e pesquisar. Até colocar simplesmente aquela informação no Google, aquela manchete para ver se aquilo procede mesmo. Porque também aquele eleitor que repassar notícias falsas também ficará sujeito a uma representação, poderá ser demandado judicialmente. Na internet está proibida qualquer propaganda paga e o impulsionamento nas redes sociais só é permitido por candidatos, partidos ou coligações. As denúncias podem ser encaminhadas pelos canais disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. Tem a opção, então, para o sistema alerta que ali poderá o eleitor fazer o registro daquela mensagem que recebeu, daquela notícia que poderá ter conteúdo falso. Se for alguma denúncia em relação à compra de votos, alguma infração ao processo eleitoral em si, o eleitor pode fazer diretamente aí no pardal. São dois, digamos, dois caminhos diferentes. A propaganda é a forma de apresentar os projetos eleitorais e um canal para atender as expectativas da população. E agora falamos de saúde e da difícil realidade de algumas famílias que enfrentam o câncer infanto-juvenil em estágio terminal. Foi aberta em Porto Alegre uma casa que vai acolher crianças e adolescentes que precisam de cuidados paliativos. A residência do Instituto do Câncer Infantil foi reformada graças a doações de empresas e da sociedade civil. Agora está pronta para receber pacientes, em breve. É a segunda casa deste tipo na América Latina. Nas paredes recém-pintadas, um anúncio. Nesse espaço, o que não falta é amor. É esse clima de acolhimento que moveu a reforma desta casa no bairro Santana, em Porto Alegre. Afinal, ela vai receber pessoas que precisam de muito apoio. São crianças e adolescentes com câncer que não têm mais chance de cura e seus familiares. Eles vêm para cá quando não há mais sentido em permanecer no hospital. Mas ficar em casa também não é uma opção. O hospital é um local de procedimentos invasivos, de regras muito rígidas e que naquele momento não serve mais. Eles querem poder comer a comidinha de casa, a comidinha da avó. Eles querem ter a liberdade de circular, de poder sair dos seus quartos. E que muitas vezes no hospital eles ficam muito isolados. E o desejo de todo paciente é ir para casa quando eles estão no hospital. Eu acho que é uma das coisas que eles mais pedem. Só que alguns não conseguem ir para casa. Porque precisam de um suporte de oxigênio, precisam de medicação para dor. Os pacientes vão chegar aqui através de transferência hospitalar ou pelo Instituto do Câncer Infantil. A casa vai ter uma equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais. E tudo coberto pelo SUS. A casa conta com três quartos que receberam os nomes de coração, nuvem e sol. Cada um deles é equipado com armário, uma cama para acompanhante e outra hospitalar com oxigênio e bomba de infusão. Além de televisão, ar-condicionado e um banheiro acessível. A expectativa é de preencher uma lacuna quando se fala em cuidados paliativos. Esta é a segunda casa deste tipo na América Latina. Essa inovação aqui no nosso país é um sinal de que nós estamos amadurecendo no cuidado dos pacientes com câncer infanto-juvenil. A construção, eu digo sempre que o Instituto do Câncer teve muita coragem, muita empatia de reconhecer uma realidade que às vezes a gente tenta evitar. A gente não quer falar sobre isso, as pessoas não querem falar sobre isso, que isso acontece. E a gente tem que trazer acolhimento e amor para esses pacientes da melhor forma possível. A residência será mantida com recursos da Prefeitura de Porto Alegre e do Instituto do Câncer Infantil. Isso significa que depende também do apoio da sociedade. Para contribuir, é só entrar em contato com o Instituto através do site ou fazer uma doação por PIX. É importante abraçar essa causa e também falar sobre essa fase final das doenças, especialmente numa hora tão triste para as famílias. E o 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde, uma data que tem como objetivo conscientizar sobre a importância da educação sanitária e de se ter um estilo de vida mais saudável. Assuntos para a nossa entrevista com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcos Rovinsky. Doutor, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe perguntar quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta hoje no estágio atual da pandemia de Covid-19, quando o assunto é saúde. Boa noite. Boa noite. Bem, estamos realmente em um outro momento da pandemia, né? Nós já estamos passando aquela fase aguda e, graças a Deus, nós podemos hoje viver mais tranquilos, né? Mas ainda temos que cuidar, porque não passou totalmente, né? Nós estamos agora em um estado quase que endêmico, né? Vai se tornar uma gripe como outra qualquer, como a influência, etc. Mas ainda temos que ter todos os cuidados no sentido de evitar, enfim, evitar a gente... Temos que continuar ainda lavando, cuidando com álcool gel, né? Em locais onde há grande acúmulo de pessoas, principalmente em hospitais e casas de saúde, usar máscara, né? E basicamente cuidados com a vacina, né? Nós tivemos... O sindicato médico já patrocinou quatro doses da vacina e estamos observando o aparecimento de novas cepas e novas possibilidades de novas vacinas. É importante falar de vacinação, até porque a origem da data, né, desse Dia Nacional da Saúde tem a ver com uma homenagem feita ao médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que foi um grande defensor das vacinas e ajudou a combater algumas epidemias lá no início do século XX, certo? Certo, pois é. Ele começou com a vacinação que ele tornou compulsória no Rio de Janeiro contra a varíola, que era um problema seríssimo lá, não é? E teve sucesso, apesar de ter, em função da compulsoriedade, do desconhecimento daquela época, levou quase que uma revolta na população, como, eventualmente, nós temos agora, em alguns casos aqui, com essa vacina nova, que é a vacina da Covid, né? Movimento anti-vacinas. Exatamente. Na época, foi um problema seríssimo no Rio, mas, certamente, junto com outras medidas que ele tomou, como saneamento, né, o saneamento básico, que é fundamental, né, que evitaria uma série de outras doenças, já que hoje é o Dia da Saúde, cuidados preventivos, o saneamento é uma coisa muito importante para a prevenção de doenças, né? Além da vacinação, e temos que homenagear ao Oswaldo Cruz, e por isso o Dia da Saúde é no dia do nascimento dele, né? E combater também as fake news nessa luta aí para aumentar a vacinação, claro. Doutor, você falou também que a data tem como mote aí cuidados preventivos, estimular bons hábitos e valorização do SUS. O que a gente pode falar a respeito aí? É, acho que, assim, o SUS teve grande importância neste momento da pandemia que nós passamos. É, evidentemente, que uma coisa chama a atenção. Houve a necessidade de somas vultosas de recursos vindo do governo federal para que isso pudesse efetivamente acontecer, um aumento do número de vagas em hospitais, o número de UTIs, etc. Isso só mostra a necessidade de se rediscutir o financiamento do SUS e a forma de gestão do SUS. O SUS é extremamente importante para o atendimento à população brasileira, mas é importante que, neste momento, a gente faça uma grande discussão a respeito do financiamento do SUS e da gestão. Aliás, gostaria até de falar que, no dia 18 de agosto, nós estaremos fazendo, o sindicato fará acontecer um fórum pró-desenvolvimento à saúde do Rio Grande do Sul, no Hotel Plaza Rafael, onde um dos temas, inclusive, está convidado o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir um dos assuntos é a discussão, a rediscussão do SUS. Mas é sem dúvida que foi extremamente importante nessa pandemia. Ok, doutor Marcos Rovinski, médico, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua entrevista à Redação TVE e uma boa noite. Uma boa noite, o sindicato, nós é que agradecemos. Um abraço a todos. Até a próxima. E a semana vai terminando com taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo dos 85% no Rio Grande do Sul. Vamos atualizar agora os dados da pandemia com informações da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 2.660.000 casos confirmados de Covid no Estado. 40.527 pessoas morreram por causa da doença. Seis destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, quando também surgiram aproximadamente 3.400 novos casos. O total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo passa de 23.600. O número de recuperados chegou a 2.595.000. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 84%. E a vacinação contra a gripe e Covid em Porto Alegre vai estar disponível em três locais neste sábado para crianças, adolescentes e adultos. Nas unidades de saúde 1º de maio em São Carlos, a imunização acontece das 9 da manhã às 4 da tarde. No Shopping João Pessoa, a vacinação é no mesmo horário, mas somente para adultos e adolescentes a partir de 12 anos. Serão oferecidas da primeira à quarta dose contra a Covid-19. Também vai estar disponível a vacina contra a gripe, para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. E a Câmara Municipal de Porto Alegre está realizando nesta noite uma cerimônia em homenagem a mulheres negras que contribuíram para a valorização da cultura e da pessoa negra para o enfrentamento ao racismo. A jornalista e apresentadora aqui do Redação TVF, Fernanda Bastos, foi uma das 31 homenageadas. O evento é alusivo ao Dia Nacional Tereza de Benguela e da Mulher Negra e também ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrados no dia 25 de julho. Parabéns, então, a Fernanda e as outras 30 mulheres por esse reconhecimento. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e agenda cultural para o final de semana. São 6 horas e 46 minutos aqui no Morro Santa Tereza, temperatura em declínio na casa dos 14 graus. O Redação TVF está de volta com as informações do tempo. O final de semana começa com instabilidade em algumas áreas. No domingo, a chuva se espalha pelo estado. Veja a previsão para amanhã. Um dia parcialmente nublado em quase todo o território gaúcho. Pancadas de chuva podem ocorrer no noroeste e no norte. No domingo, tempo instável na maior parte das regiões. Ainda no sábado, as temperaturas caem. Em Porto Alegre, mínima de 8, máxima chegando aos 17 graus. Variação entre 5 e 16 em Santo Ângelo. Em Cambará, os termômetros vão dos 3 para os 15 graus. Agora a cultura. O músico Tonho Croco se apresenta hoje e amanhã em dois shows no estado. Mais tarde, no Litoral Norte e no sábado, na festa Blow Up Crew do Bar Opinião, na Cidade Baixa, aqui na capital. E é com ele que a gente conversa agora ao vivo. Bem-vindo ao Redação Croco. Você que está aí quase com o pé na estrada, indo para o show em Bé. Certo? Boa noite. Certo. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, sim. Indo para a Embé, o bar da Inc. Um bar bem legal que já é uma tendência, né? Mistura tatuagem com amantes da música, da cerveja artesanal, da música com DJs, rap, acústico, reggae, trap, funk e tudo junto, assim. Um bar bem legal. Talvez o melhor bar do Litoral. Croco, você está atuando em várias frentes também, porque tem a carreira solo, tem a banda Ultraman, tem também o tributo a Tim Maia se dividindo em três frentes. Perfeito. Como tu disse, né? Amanhã tem o... Sábado é o show da Ultraman, junto no bar Opinião, junto com a festa Blow Up, uma das festas mais legais que acontece no Ocidente, mas que, né? Pelo número de pessoas vai acontecendo a opinião. Além disso, tem o tributo a Tim Maia, que desde 98, 99, a gente... Desde 93, a gente fazia já as músicas do Tim Maia com a Black Master. E aí, 98, 99, começamos a fazer o tributo. Além disso, minha carreira solo, né? Dois discos lançados. Alguns featurings, eu estava calculando, acho que, por volta de 40 ou 60 featurings, que são as participações especiais em discos, né? De trabalhos de outros artistas. Inclusive, esse ano eu já lancei trechos. Features, né? Um com o Blanca e o Jean Brasi, outro com o PX, a abelha africana, e com o Terminal 470, que teve uma festa ontem lá no Barcel, junto com Cachola, Cristal, Febeco e o pessoal do Terminal 470. Estava bem legal. Fazendo muitas parcerias com outros artistas para o lançamento de novos projetos também. Quais são as novidades, trabalhos mais recentes que você destaca aí, Croco? Além desses featurings, né, que eu acabei de falar, a Ultraman lançou um documentário de 30 anos. A gente fez o primeiro show em 1991 em Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, e a gente gravou esse material em vídeo. Inclusive, os primeiros três shows, tudo em VHS. E aí achamos esse material, digitalizamos, e aí conseguimos lançar já no ano passado. Que 2021 fez os 30 anos da banda, mas a gente não conseguiu comemorar por conta da pandemia. Então, esse ano está sendo o ano que a gente está promovendo, assim, esse material que ficou bem legal. E ficou divertido também, quanto o pessoal da Old Nerd, Giovanni, que dirigiu esse documentário. Buscou alguns documentários, buscou alguns documentários, como Cátia da Sul, Mandado de Lua Lobos, conseguiu dar um ar bem leve, bem divertido, contando a história da banda, os 30 anos, de um jeito, de um jeito diferente, assim, desse padrão documentário, que são só fotos mais antigas, etc. Documentário que está disponível no YouTube, para quem quiser conferir aí, esses 30 anos de estrada da Ultraman, que se apresenta amanhã no Bar Opinião. Tem ingresso ainda? Eu acho que tem. Convido o pessoal a procurar no simpla.com barra Ultraman Opinião, blow up, vai achar ali facilzinho. Mas corre que para não ficar de fora. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para o Redação TVE, Tonho Croco. Boa viagem aí, ótimos shows nesse final de semana. Muito obrigado a todo o pessoal da TVE, obrigado pelo apoio e pelo espaço. A mostra Pedro Weingartner, nosso contemporâneo, fica em exposição até 27 de agosto, na Galeria de Arte. A curadoria é do professor Paulo Gomes. O Pedro é um artista cativante. O Paulo é apaixonado por ele, eu também. E a gente vê, assim, nos detalhes da obra dele, nos mínimos detalhes, que a gente vê a habilidade e a sensibilidade do pintor. Ele fazia, já nos anos lá de 1800, final dos 1800, ele já tinha uma técnica que até muitos depois foram copiando dele, entendeu ele como mestre nas suas obras. Nascido em Porto Alegre, em 1853, de uma família de desenhistas e litógrafos imigrantes alemães, Pedro Weingartner teve sua iniciação artística no próprio núcleo familiar. Viveu até 1929, teve experiência internacional. Foi pintor, desenhista e gravurista. Nas linguagens, as cenas cotidianas da aristocracia, as paisagens e os desenhos. Elas são divididas em três partes, a exposição. A primeira parte são os desenhos, que são os estudos que ele fazia. Os estudos, nada mais é do que ele vai fazendo aos poucos, montando os personagens que depois vão passar para as grandes obras. Então, essa é a nossa primeira fase da amostra. A segunda fase da amostra é a fase de retratos. O Pedro Weingartner, ele se caracterizou muito por fazer retratos. Geralmente, as obras dele ficavam muito mais bonitas que as pessoas que ele retratava, pela sensibilidade que ele tinha. E na terceira, depois nós temos uma fase que são as paisagens gaúchas, onde ele pintou muita coisa, coisas gauchescas. e, no final, continuamos com paisagens, seria a terceira parte, mas já é uma parte onde tem paisagens não só do Rio Grande do Sul, onde ele passou, ele ia pintando. Nós temos, então, paisagens romanas, paisagens de Munique e tal. Ele tem bastante coisa aí dele, que dá para acompanhar, assim, quase que toda a vida dele e toda a obra dele num 360 aqui dentro da sala. Para alguns críticos, o artista funda um novo regionalismo na pintura brasileira, apresentando a vida de imigrantes do sul do país com sensibilidade. Em exposição, estão 23 obras e boa parte delas integram o acervo da galeria. Primeiro que é uma exposição praticamente inédita, de uma galeria de arte fazer um acervo desse tamanho e com obras dessa importância do Pedro Weingarten, o nosso contemporâneo. Geralmente, a gente vê isso em alguns museus, mas não com esse número de obras. Em alguns museus maiores, talvez, com esse número de obras. Mas aqui, nós vamos ver obras de colecionadores. Um documentário inovador e muitos shows são as atrações da agenda cultural deste final de semana. Olha só! Acompanhadas em bilhete Nesta sexta-feira, às nove da noite, Antônio Villarroa apresenta o show Luz Acesa, no Teatro São Pedro. O artista interpreta 18 canções do álbum de mesmo nome. O espetáculo tem o apoio da TVE e da FM Cultura. Outras informações no site do teatro. Também hoje, às nove da noite, Arthur de Faria mostra canções novas no Café Fonfom. O compositor e pesquisador vai tocar obras antigas e instrumentais. Outras informações pelo telefone que aparece no vídeo. Um homem com uma câmera é o documentário que a Sala Capitólio exibe gratuitamente neste sábado, às onze da manhã. O filme de 1929, do diretor Ziga Vertov, é considerado inovador no gênero. A produção leva os espectadores por diferentes cenas do cotidiano de duas cidades da então União Soviética. O músico Wagner Cunha fará a trilha ao vivo. Mais informações no site. Na Fundação Ecarta, a cantora Flora Almeida sobe ao palco amanhã às seis da tarde. Ela estará acompanhada pelo instrumentista de cordas Gilberto Oliveira. Os artistas vão prestar tributo à obra de Ivan Lins. A entrada é gratuita. A Fundação fica na Avenida João Pessoa em frente à Redenção. Paola Kirst é a atração no espaço 373 ao lado do grupo instrumental Kiai. O show acontece amanhã às nove da noite. No repertório, músicas dos álbuns já lançados pela compositora e cantora. Ingressos na plataforma Simpla. O espetáculo Teatro para Quem Não Gosta estará no São Pedro no sábado às nove da noite e no domingo às seis da tarde. Os atores Marcelo Médici e Ricardo Ratzan traçam um panorama das artes cênicas desde a Grécia Antiga até as montagens contemporâneas. O painel sobre diversos gêneros faz temporadas nas principais cidades do país. Ingressos no site do teatro. Eu sou o Uriel, a sereiazinha das águas salgadas. Edu Falache faz show no Bar Opinião no domingo às oito da noite. Já foi reconhecido pela crítica como um dos melhores do mundo no chamado estilo heavy metal. Ingressos também na plataforma Simpla. E o Redação TV fica por aqui na sequência as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um ótimo fim de semana para você e boa noite. Esse remédio jamais...